A CIDADE NO BRASIL 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 O CARRO TOMBOU PELO MENOS É O QUE DA PRA PERCEBER NÓS AQUI NO LOCAL NÓS SE CHEGOU A CAPOTAR E DEPOIS FICOU COM OS PNEUS PARA O LADO NÓS NÓS NÃO TEMOS COMO TER CERTEZA MAS CERTAMENTE O MILAGRE DE DEUS DE NÃO TER ACONTECIDO O PIOR É LEMBRANDO QUE O PROPRIATÁRIO DA VAN É O SENHOR GENIVAL MUITO CONNECIDO RESIDENTE EM VARJOTA A PRA ESTEVE AQUI MAS FEZ APENAS ALGUMAS ANOTAÇÕES NÓS PORQUE GRAÇA A DEUS SEGUNDO AS INFORMAÇÕES NÓS FOI SÓ ISSO QUE ACONTECEU PELO MENOS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES QUE NÓS OBTIVEMOS AQUI NO LOCAL ATÉ O MOMENTO COMPARTILHE PRA VALER NOSSAS LIVES A GENTE TEM UM APOIO CULTURAL DE RESTAURANTE E POUSADA SANTA ANA GRIL AGORA FUNCIONANDO TAMBÉM À NOITE ANTIGAMENTE ERA O MELHOR SELF-SERVICE SÓ PARA O ALMOÇO E AGORA TAMBÉM PARA O JANTAR RESTAURANTE E POUSADA SANTA ANA GRIL ENTREGUE DOMICÍLIO E NÃO ESQUEÇA AGORA TAMBÉM FUNCIONANDO À NOITE O WhatsApp é o 997107104 Um empreendimento de Dona Lúcia e o Eduardo Que agradecem pela preferência Online Telecom Se você não tem internet em sua casa Ou em seu trabalho A sua internet não está legal Você entra em contato com a Online Telecom Através do telefone gratuito E o WhatsApp 0800 088 1111 Online Telecom O mundo a um clique De distância A gente volta A qualquer momento A qualquer momento Com novas informações Novas imagens Com ajuda, permissão E proteção de Deus Alberto Lira Notícias de Plantão Na tela da informação E meus amigos Mas graças a Deus Antes de nós fazermos a live Inclusive com imagens Com foto Da jovem senhora Que estava desaparecida Graças a Deus Pouco tempo após O caso ser repassado Para nós A mesma apareceu Graças a Deus Então A gente gostaria A gente gostaria De acrescentar isso Esse outro assunto No final Desta live Compartilhe para valer A gente agradece de coração Repassamos aqui As informações Do jeito que chegaram Ao nosso conhecimento Informações Que a gente obteve Lá no local Não foi possível Conversar com a Polícia Rodoviária Estadual Assim que a gente Chegou Eles saíram Demoraram Pouco Pessoal da Polícia Rodoviária Estadual E graças a Deus Segundo as informações Nada grave Ninguém com Correndo risco Nenhum perigo Graças a Deus Queremos aproveitar E falar também Para vocês De É Falar também Para vocês Do Village Parque Hotel Nosso paraíso Em meio ao sertão Com piscinas refrescantes Para adultos e crianças Música ao vivo Aos domingos E muito mais Em Croatal Lá da Rodovia Que liga Vajotaipu WhatsApp 999-63-3993 Prefixo 88 Inclusive Você pode Reservar sua vaga Para participar Do Réveillon A virada de ano Lá no Village Ou então Se você quer fazer Confraternizações Lá no Village Você pode Entrar em contato 999-63-3993 Prefixo 88 Temos ainda A falar para vocês De lojas Hiper Eletro e lá Em Varjota Guaraciaba E Croatar E ainda Deixar para vocês Nosso WhatsApp Você pode acionar Nossa reportagem Roberto Lira Notícia de plantão Na tela da informação No rádio No celular E também na televisão Na TV Você nos assiste Pelo canal Roberto Lira No Youtube Você com TV E com internet A gente volta A qualquer momento Com novas informações Novas imagens Com ajuda, permissão E proteção de Deus